Olha, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos em mais um dia de palavra e oração. Graças a Deus, graças a Deus estamos aqui e vamos passar para você a palavra de Deus. E no final desse vídeo eu quero orar pela sua vida, eu quero determinar a bênção na sua vida. Se você me permite, não passe esse vídeo, não pule esse vídeo, pois no final iremos orar por você, tá bom? Já escreva aí nos comentários dessa live o seu nome, coloque o seu primeiro nome, coloque o nome de alguém que você quer que seja apresentado em oração, tá bom? No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz assim, Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviste e ainda servi aos santos. Ó, o nosso Deus, ele está sempre, a todo momento, observando as nossas obras. Tudo o que a gente faz, tudo o que a gente ainda vai fazer, para tudo, Deus está observando. Então, Deus observa quando você faz o bem, Deus observa quando você persevera, Deus observa e vê quando você pratica bondade. Deus vê tudo, da mesma forma que tem aquela pessoa que faz coisas erradas. Quando aquela pessoa faz algo de mal, Deus está vendo ela. Quando aquela pessoa, ela mente, ela trai, Deus está vendo aquela pessoa fazer tudo aquilo, todas as obras, tanto do justo quanto do perverso, do justo e do ímpio. Deus está vendo tudo, e cada um vai ter a sua recompensa, segundo as suas obras. Deus está dizendo aqui que ele não vai ficar esquecido das obras que fazemos. Da mesma forma, essa mensagem estava sendo levada para aquelas pessoas daquela época. Deus estava dizendo para eles, ó, eu não vou me esquecer do vosso trabalho que vocês evidenciou. que vocês fizeram, eu não vou me esquecer. Ou seja, traduzindo, eu vou recompensá-los. Vocês vão ter recompensa pela perseverança, pelo trabalho, pelo esforço de vocês. Da mesma forma, você que está aí do outro lado, você acha que Deus não vai te recompensar? Você acha que Deus não vai retribuir todo o bem, toda a perseverança, toda a fé, toda a confiança que você tem colocado nele, é claro que ele vai te recompensar. Por isso que você tem que perseverar, por isso que você não pode desanimar, por isso que você não pode ser como alguns que já desistiram, que já voltaram para trás, que já retrocederam. Você não pode ser como essas pessoas. Você tem que agir e prosseguir pela fé. E assim Deus vai te honrar. No versículo 11 tem mais. Diz assim, ó. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Ou melhor, herdam as promessas. Então, todos aqueles que foram até o fim, que perseveraram, que lutaram, eles herdaram a promessa. Eles tiveram a sua recompensa, a sua porção nesse mundo. Todos aqueles que perseveraram, Abraão teve a porção dele nesse mundo, Abraão teve a recompensa dele nesse mundo, Moisés, Isaac, Josué, todos eles tiveram recompensa nesse mundo porque perseveraram, porque obedeceram, porque não olharam para trás, não brincaram de ser pessoas de Deus, não brincaram de ser profeta, não brincaram de ser cristão, não, eles honraram a camisa que eles vestiram, que é a camisa da fé. E se você honra, se você faz o mesmo, se você honra a camisa da fé, que é Jesus, que é o nosso Deus, você vai ser abençoado, você vai ser recompensado. Mas se você for uma pessoa que retrocede, que fica toda hora desistindo, toda hora se esquecendo de Deus, se você é esse tipo de pessoa, você não vai ter recompensa neste mundo porque você não está perseverando. Então, persevera, faz o possível para agradar a Deus e Deus vai te abençoar. Vamos orar agora, então? Meu Deus e Eterno Pai, eu oro por essa pessoa e determino que ela seja abençoada pelo Senhor, que haja na vida dela, meu Deus, um milagre, a resposta, que ela seja perseverante, que ela seja, meu Pai, de fé, para que ela possa herdar a promessa do Senhor, para que ela possa conquistar a vitória dela. Meu Deus, eu determino que haja bênção, que haja resposta, que haja milagre, em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa seja abençoada. E você que crede, que eu creio e eu recebo. Amém? Ó, Deus te abençoe. amanhã estaremos nessa mesma oração, nesse mesmo horário, clamando e orando a Deus por você. Tá bom? Deus te abençoe. Quando terminar, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz. Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.